Quando olho pra você Vejo tudo que perdi Eu não posso acreditar Que deixei você sair Levando meu sonho A felicidade Ficaram as marcas no corpo Esse gosto de eterna saudade O tempo não muda Esse sentimento A distância só aumenta Meu sofrimento O amor é mesmo de arrepiar Se a gente perde, a gente quer morrer Quem já perdeu um grande amor assim Tem dó de mim Tem dó de mim O amor é mesmo de arrepiar Dá arrepio só de te ver Na boa com outra pessoa Na boa com outra pessoa Levando meu sonho A felicidade Ficaram as marcas no corpo Esse gosto de eterna saudade O tempo não muda O tempo não muda Tem dó de mim Tem dó de mim O amor é mesmo de arrepiar Dá arrepio só de te ver Na boa com outra pessoa Na boa com outra pessoa Na boa com outra pessoa